Oi meus amores, feliz 2020, feliz ano novo, que esse ano seja um ano muito maravilhoso, um ano cheio de bênçãos na vida de cada um, um ano de muitas realizações, porque 2019 foi puxado, né? Então que esse ano seja tudo maravilhoso, seja um ano de muitas vitórias, muitas conquistas, muita saúde para todas nós, que sem saúde a gente não é nada, então eu desejo tudo de bom na vida de vocês, mas quero já dizer que você é capaz de realizar tudo o que você tem vontade, basta você focar e correr atrás, que você consegue tudo o que você quiser, então não desista dos seus sonhos, foque que o ano está começando, temos um ano inteiro pela frente para realizar tudo o que a gente tem vontade, então não desanime, tenha as energias renovadas nesse ano e foque para que seja um ano muito maravilhoso, que você chegue no final do ano e você diga, nossa, esse ano foi incrível na minha vida. Então é isso meus amores, já quero dar um recadinho, que a nossa programação de vídeos vai mudar, então não vai ser mais na segunda-feira, agora a partir desse vídeo será toda terça-feira, às 19h aqui no canal. Então na segunda-feira fica muito complicado para mim, por causa do final de semana, então geralmente eu gravava no mesmo dia e já postava, então é muita correria e sempre atrasava o vídeo. Então vai ser assim que eu consigo gravar na segunda e editar tudo certinho para postar na terça. Então é isso meus amores, espero que vocês estejam aqui me acompanhando, então toda terça-feira, às 19h. E se é novo por aqui, prazer, meu nome é Xaniel, nome bem estranho, né? Mas prazer, se inscreva aqui no canal, quem me acompanha é meu muito obrigado, espero que esse ano seja muito incrível aqui no canal, quero trazer bastante vídeo para vocês, então se inscrevam, ative também o sininho de notificação, assim cada vez que eu postar vídeo novo você receberá notificação. E também me siga lá no meu Instagram, que é arobachaniel.corea, o link está aqui na descrição, que eu fiz esse vídeo, então através de lá, eu postei lá uma caixinha de perguntas e pedi para vocês tirarem dúvidas que vocês tinham, alguma curiosidade, qualquer coisinha que vocês quisessem, então eu deixei a caixinha lá e vocês me fizeram várias perguntinhas. Então me siga lá, que eu posto todo dia a foto do meu trabalho, estou todo dia lá nos stories com vocês e assim a gente fica ainda mais juntinho. Então chega blá blá blá, chega de irolação, eu sou muito tagarela e bora pro vídeo. Então aqui eu estarei lendo as perguntinhas do meu note aqui, então se eu olhar pra baixo por causa disso, então vamos começar. Primeira perguntinha, então, teve duas bem parecidas, mas interpretação diferente, então. Primeira foi da Duda Percum, a minha amigona, desde a minha infância, então é a minha melhor amiga. Ela me perguntou, uma meta pra 2020? Então, uma meta pra 2020, eu quero trocar alguns móveis da minha casa. Alguns móveis que nessa última mudança eu comprei usado, que já estão bem desgastados, bem feinhos, então eu vou trocar, eu quero comprar novos. Então essa é uma meta, trocar alguns móveis da minha casa. E a Gabi Lima, adesivos também, que é uma querida, super amiga, que nós sempre conversamos no direct, sempre interagimos uma com a outra, então ela me perguntou, qual é a sua principal meta pra 2020? E as perguntas são parecidas, mas com propostas diferentes. Minha principal meta pra 2020 é quitar o resto que falta do meu caro, então pra terminar essa conta, né? Então começar 2021 sem essa conta aí. Próxima pergunta, então, é da Unhas de Amora, que também é uma super querida. Ela me pediu, fale um pouco sobre como é importante. Ela deixou na caixinha de pergunta e depois me mandou, então, no direct. Continuando a resposta do Stories. Fala um pouco como é importante a gente valorizar o nosso trabalho, em vez de ficar comparando ele com o trabalho de outros. Você me ajudou muito quando disse isso pra mim, e tenho certeza que pode ajudar outras pessoas também. Então, essa é uma ótima perguntinha, porque muitas pessoas se comparam com as outras. Ah, porque tal pessoa já faz um instruque, tal pessoa já tá fazendo o realismo, tal pessoa já tá fazendo tal coisa e eu não consigo. Mas todo mundo tem que saber que cada pessoa tem um tempo, ninguém aprende na mesma velocidade do outro. Portanto, que crianças são bem diferentes, podem ter a mesma idade, tem a cabecinha diferente, o aprendizado diferente. Umas crianças aprendem antes, outras crianças aprendem depois. Umas começam a caminhar antes, outras começam a caminhar depois. Então, ninguém é igual a ninguém. Não se compare com os outros, que isso só vai gerar frustração pra você e vai impedir de você evoluir aos poucos. Então, você vai ficar focado pra de um dia pro outro já fazer o que a pessoa faz há 5, 6 anos e não é assim, gente, é aos pouquinhos. Então, todo mundo tem seu tempo. Muitas pessoas também querem comparar a produção de uma pessoa com a outra. Tal fulana produz 200 cartelas por dia, eu não consigo, eu só consigo produzir 10, 15 cartelas. E não tem problema, gente. Isso é de você. Aos pouquinhos você vai aumentando sua produção. Se num dia você faz 10, 15, dali uns meses você já vai estar fazendo 20, 30. Então, aos pouquinhos, quanto mais você fazer, mais prática você leva. E quanto mais prática você tiver, um modelinho que antes você demorava meia hora pra fazer, você vai fazer em 15 minutos. Então, é muito mais prática que você precisa pra evoluir. Então, não tenha pressa. Aos pouquinhos você vai conseguir. Não compare seu trabalho com a colega, porque eu sou uma que não gosta de comparar meu trabalho com ninguém. Porque cada pessoa tem seu traço, cada desivete tem seu traço. Eu já nem gosto de fazer muito modelos de outras pessoas, porque nunca vai ficar igual. Cada pessoa tem um traço. Tem umas que tem o traço mais delicado, tem outras que tem o traço mais grosso. Tem vários traços. Uma desenha melhor flores, outra vai desenhar melhor bichinhos. Então, uma vai saber fazer mais carga dupla, outra vai fazer mais palavras, coisas assim que não envolvem matização e carga dupla. Então, tenha seu tempo. Não se apresse, porque isso só vai gerar frustração pra você. Uma perguntinha, então, é adesivos de uviana. Ela me perguntou, como foi o início da sua carreira de adesivete? Eu já contei alguns vídeos aqui. Eu comecei na escola. Eu fazia na caixinha de leite. E a princípio eu fazia pra colocar nas minhas unhas. Eu sempre gostei de unhas decoradas. Sempre comprava aquelas revistas que vendiam em pilotéricas, vendiam em tudo que é lojinha e coisa de unhas decoradas. E eu sempre adorei unhas decoradas. Então, eu fazia uma gambiara nas minhas. Então, eu comecei, acho que no segundo ano do ensino médio. Faz bastantinho tempo já. Cinco anos e pouco que eu comecei a fazer. Então, eu fazia. E algumas colegas começaram a gostar. E começaram a pedir pra mim fazer pra vender. Então, eu comecei a fazer pra vender. E desde lá, então, eu não parei. Então, a princípio foi pra colocar nas minhas. E comecei a vender aos pouquinhos. E hoje, então, eu vendo super bem. A próxima pergunta é adesivos da Cássia. Ela me perguntou. Chani, queria saber como você corta as pasta L filha única. E as pasta L, então, pra colocar nos cartões mesmo. Que os cartões não precisem de pasta L. Eu gosto de colocar porque eu acho que a cor fica mais nítida. Fica mais viva a cor do adesivo. Então, meus cartões eu compro com a Michelle Santana. O link também tá aqui na descrição. Então, os cartões dela são muito maravilhosos. As joinhas, por exemplo, eu já faço direto. Só os adesivos mesmo. Que eu acho que a tinta fica melhor. Fica mais viva usando a pasta L. E eu coloco a cartelinha. Boto a folha em cima. E meço no olhômetro mesmo. E corto uma tira com a tesoura. E corto os pedacinhos. E colo. Não tenho. Eu tenho muita vontade de comprar a guilhotina. Aquela de facão. Até tava olhando ontem no Mercado Livre. Eu achei algumas por R$150, R$170. Porque é muito mais fácil. E fora, né? Que o corte fica retinho. A gente com a tesoura nem sempre fica muito bom, né? Próxima pergunta foi da Arei Cristina 1. Ela me mandou. O seu trabalho é muito lindo. E você é sempre simpática. Muito obrigada, meu amor. Fico muito feliz em saber disso. Próxima perguntinha, então. Foi da Luane Ponturamos. Ela me perguntou. Oi, linda. Qual o segredo pra produzir bastante em um só dia? Tirando a net que tem que desligar, né? Então, sim. A primeira dica, então, é desligar a internet. Porque a gente vê uma notificação. A gente já fica curiosa. Querer saber o que é. E já vai. E entra. E quando vê. Passou o dia inteiro. E você tá indo ali vendo o que é a notificação. Então, eu aconselho a desligar a internet. Ou, se você é bem que nem eu. Eu não desligo a internet. Porque eu gosto de ficar escutando música no YouTube. Coisa assim. Mas focar. Não entrar. Vem notificação. Você faz de louca. E não olha. Então. E outras dicas, então. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui pra vocês. No box de informações. Que é um vídeo mais antiguinho. Que eu fiz. De dicas para produzir mais. Dicas para render a produção. Então, vai lá. Dá uma olhadinha. Que tem dica de preparar os cartões no dia. No final de semana. Pra você fazer durante a semana toda. Que daí você não perde tempo. Passando base. Preparando. Tudo mais. Então, olha esse vídeo. Que tem várias dicas legais. Pra você aumentar a sua produção. Eu vou deixar linkado, então. No box de informações. Próxima pergunta, então. Foi da Alexandra. Também. Uma super querida. Ela tá sempre me acompanhando. Ela é muito, muito querida. Só queria dizer que sou sua admiradora. E fico impressionada com tanta dedicação. Parabéns. Obrigada, meu amor. Eu também admiro muito o teu trabalho. O teu trabalho é muito, muito lindo. Dei uma olhadinha lá no Instagram dela. Que é muito lindo o trabalho. Ela tem um... Ela faz umas rosas. Coisa mais linda. Então, obrigado, meu amor. A admiração. Então, é recíproca. Porque eu também admiro muito o seu trabalho. A próxima, então. Foi da Andiar Adesivos. Também é uma amiga minha. Ela me mandou. Eu te admiro muito, amiga. Tu é inspiração de vida pra mim. Te amo. Ah, minha linda. Obrigada. Você também é uma super inspiração. Eu vejo que você é bem batalhadora também. E também te amo. Próxima pergunta, então. Foi da LS Artes para Unhas. Ela me perguntou. Como organiza a encomenda? Quero trabalhar assim, mas acho muito difícil olhar a foto o tempo todo. Então, realmente, pra trabalhar com encomenda, você vai ter que olhar a foto pra saber qual modelo você tem que fazer. Mas uma dica que eu dei no meus stories esses tempos, e bastante gente me mandou mensagem, que adquiriu essa dica também, que é fazer colagem. Você vai... a cliente vai me dar várias fotos, você vai entrar no aplicativo, eu uso o PixArt, e daí eu vou colando uma no ladinho da outra. Você acha um fundo e vai colando em cima. Uma cartelinha no ladinho da outra. Que assim já fica várias, você vai olhar ali e já sabe se tem algum detalhe, você tá fazendo uma flor em vermelho. Na outra cartelinha já tem algum outro detalhe também em vermelho, você já aproveita e faz aquele. Não precisa ficar abrindo da tinta mil vezes. Já aproveita que o pincel tá sujo de uma cor e já aproveita pra fazer na outra. Então, eu vou botar uma fotinha aqui de exemplo pra vocês, que eu faço assim, daí rende bem mais, é bem mais rápido. Próxima perguntinha é Josielia Barreto. Ela me mandou, você é demais, parabéns pela pessoa que você é. Muito obrigada, Flor, fico muito feliz de receber esse carinho de vocês. Próxima perguntinha então foi do Estevam Nascimento. Ela me mandou, opa, já peço desculpas por entrar assim na sua pergunta, mas seu perfil está muito bom. E muito obrigada. Teve uma perguntinha até inglesa, achei bem estranho, chiqueza, né? Mas eu nem vou merecer ler porque não manjo nos inglês. Mas eu traduzi então pra ver o que que era essa pergunta, fiquei bem curiosa. E a pergunta é quantos pares de sapatos eu tenho. E eu não sei direito quantos, nunca fui de contar. Mas eu creio que eu devo ter uns 30 pares mais ou menos. Eu até quero fazer um vídeo pra vocês de tour pelo meu europeiro, mostrar quantas roupas eu tenho, o jeito que eu organizo o europeiro. Então me digam aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo que eu gravo pra vocês. Eu tenho bastante chinelos, drasteirinha, isso também acho que conta. Então drasteirinha, chinelo, mulizinhas, eu acho que eu devo ter um... Eu botei naquela sapateira de parede. Tem uns 16 pares e mais tênis, bota, salto, essas outras coisas. Eu acho que eu creio que tem uns 30 pares de calçado. Mas lembrando que eu não comprei tudo isso, a maioria foi ganhado da minha mãe, de tia, coisa assim. Eu compro mais chinelo mesmo, que é o que eu mais uso agora no verão. Próxima perguntinha então foi da BexStory. Ela me mandou um beijo da BexStory, então um beijo pra você também. Próxima perguntinha foi da Grunha Gen. Ela me mandou... Te admiro muito pela sua gara e dedicação, me inspiro muito em você. Então, muito obrigado, fico muito feliz, sério, receber esse carinho de você. Saber que pessoas se inspiram em você é muito bom. Próxima perguntinha foi da minha amiga também, Duda Perco. Ela me mandou... Amiga, como você se vê daqui 5 anos? Minha nossa, né? Eu me vejo bem diferente, eu acho. Eu já me vejo mãe, que é um grande sonho que eu tenho. Eu acho que eu já vou ser mãe daqui uns 5 anos, que eu tô... Agora, eu tô gravando esse vídeo na terça, dia 14. Dia 16 agora, quinta-feira, eu já faço 22 anos. Então, daqui 5 anos eu já vou estar com 27. E até lá eu já pretendo ter um filho, sim. Então, eu acho que isso é uma das principais mudanças que eu vejo na minha vida daqui 5 anos. Próxima pergunta também foi dela, foi comida preferida e bebida. Bom, comida preferida, até no vídeo de 50 fatos sobre mim, eu disse que era lasanha. Mas, com o passar do tempo, eu ando muito viciada em estrogonofe de frango, arroz e batata palha. Então, pra mim, eu acho que não passo uma semana sem fazer pra comer. Então, eu acho que isso tá sendo a minha comida preferida. Bebida de álcool. Eu adoro uma cerveja preta. Caipirinha também eu gosto. Não sou muito de cerveja branca. Essas bebidas mais fortes, eu não consigo tomar. Eu acho muito, muito forte. Mas uma cervejinha preta, uma caipirinha mais docinha, eu tomo sim. E sem álcool, eu adoro suco natural. Me dê um copo de suco natural que eu já tô feliz da vida. Suco de pêssego, aqueles de caixinha, eu amo. Ou se não, bater mesmo no líquido suco de manga, a manga natural mesmo. Ai, eu acho maravilhoso. Um suco de butiá também, que a minha avó faz. Eu acho muito, muito bom. Então, eu amo suco natural, minha paixão. A próxima perguntinha foi da Michelle Rubas. Também, que é uma manicure de mão cheia. Pensa no trabalho dessa mulher. É maravilhoso. Eu admiro muito o trabalho dela. Ela faz uma cutilagem, uma esmaltação, uma limpeza, sabe? É de babar as unhas que ela faz. Então, ela me mandou. Você é a melhor adesivete que conheço, mas perfeccionista não tem. Agradeço por tudo. E receber um elogio assim, de uma manicure de mão cheia, né? Não tem preço. Então, muito obrigada, minha linda. Fico muito feliz. Eu amo ver o meu trabalho no seu. Então, eu amo ver essas unhas que você faz, você aplica os adesivos. Eu acho maravilhoso. Eu vivo repostando também no meu Instagram. Porque o trabalho dela é impecável. E não tem nada melhor que a gente admirar uma pessoa e a pessoa também admirar você. Então, muito obrigada, minha linda. Então, vamos ver aqui mais umas perguntinhas. Uma perguntinha da minha amiga Duda Perico. Ela me mandou. Qual a viagem dos sonhos? Primeiro, eu sempre tinha vontade de... Minha viagem dos sonhos. Vontade não, porque melhoraram a realizar, né? Mas a gente sonha, né? Sonhar de graça. Mas eu tinha vontade de viajar para Paris. Mas, ultimamente, a minha viagem dos sonhos, que se eu pudesse um dia fazer, seria para as Maldivas. Vocês viram a foto daquele lugar, gente? É muito maravilhoso. Parece uma pintura de Deus mesmo. Não tem outra explicação para aquele lugar. Foi Deus que fez mesmo. Porque é muito incrível. Nossa, eu fico pensando. Imagina a gente tirar umas férias naquele lugar. Tipo, longe da internet. Longe de tudo, sabe? Só curtindo aquele lugar. Nossa, seria muito incrível. Próxima perguntinha também foi dela. Ela me mandou. Três blogueiras que te inspiram. E blogueiras, então, eu acompanho várias. Eu acho muito incrível. Várias blogueiras. Eu vou dar o exemplo, então, como ela pediu de três. De três pessoas que eu admiro muito. E por três motivos diferentes. Então, a primeira blogueira que eu admiro muito é a Luisa Corse. Eu acho ela uma pessoa tão chique, sabe? Tão elegante. Tão culta. Nossa, ela tem uma inteligência. Ela viaja pelo mundo inteiro. Ela sabe, sabe? Ela vai viajar para uma cidade. Ela não faz só aquele vlog mostrando os lugares. Ela fala sobre a história do lugar. Ela compra uma bolsa. Ela fala sobre a história daquela bolsa. O jeito que ela se veste. Ela é uma pessoa tão chique. Eu admiro tanto ela. Segundo a pessoa, eu admiro muito a Bruna Paz. Ela tem um canal no YouTube também. E eu admiro muito ela pelo fato de ela ser humilde. Ela é gente como a gente. Ela não tem frescura. Ela não é aquela pessoa que ganha dinheiro. Porque o canal dela deve dar. Porque ela deve... Ela grava todo dia. Então, deve gerar uma grana para ela. Mas ela não é aquela pessoa que ganha dinheiro e já vai comprar bolsa de luxo. Já vai comprar mansão para ostentar, sabe? Ela tem uma vida simples como a outra gente. Então, eu admiro muito ela pela humildade dela. E a terceira, então, é a Gabi Maguissan. Que eu acompanho também todos os vídeos dela. E eu admiro ela pela cabeça dela, sabe? A maturidade que ela tem. Porque ela é uma menina tão nova. Se eu não me engano, ela tem 19, 20 anos. Então, ela é mais nova que eu. E ela trabalha, ela já conquista tanta coisa. Já, sabe? Eles têm apartamento. Já estão construindo apartamento. Ela tem loja, já tem roupa. Nossa, ela é tão novinha. E já, tipo, ela tem uma cabeça, uma maturidade. Que não é normal das meninas de hoje. Porque a maioria das meninas de hoje gostam de curtir. Gostam de, sei lá, ir para festas. Estar sempre por aí, sem ter compromisso com nada. E ela, com essa idade, ela já planejou. Ela teve uma gravidez planejada. Ela já é mãe. A nenenzinha dela nasceu em dezembro. Então, ela demonstra ser uma ótima mãe. É casada. Então, ela não é aquela pessoa que gosta de fara, de festa. Ela tem a cabeça parecida com a minha. Porque eu também sou assim. Então, muitas pessoas acham que eu tenho a cabeça de velha. Que eu não sei o quê. Mas eu gosto de ter essa maturidade. Eu digo sempre que a idade não faz maturidade. Então, tem muitas pessoas tão novinhas que tem mais maturidade do que uma pessoa mais velha. Então, eu me identifico muito com isso. Foi da Jiba Máximo. Também é uma querida que sempre me acompanha. Ela me mandou. Ah, você era asa sempre. Vi uma bela foto e fiquei muito feliz por você. Então, eu acho que eu sei de que foto ela está falando. Foi uma foto, então, que eu postei nos meus stories. Que, para quem ainda não sabe. Eu e meu namorado, a gente voltou. A gente estava separado, então, desde julho. E agora, em dezembro, a gente voltou. Então, a gente está morando junto de novo. Então, é isso. Próxima pergunta, então, foi da Josiane Adesivos. Ela me mandou. Eu gostaria de dicas para matização. E a matização também, como eu falei, é com o tempo. Você vai matizando cada vez melhor. Dica que eu dou. Usar. Corta um pedacinho dessas bandejas de isopor. Que vem bolachas, salgadas. Isso aí. Corta um pedacinho. Eu uso para matização. Então, o paninho Perfex. Você encontra em supermercado. É um paninho azul. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Você corta ele. Deixa umas quatro camadinhas uma em cima da outra. Compra um sprayzinho. Desses de Borifá. Umedece ele. Em cima, você põe papel manteiga de papelaria. Não pode ser papel de mercado. Porque o papel manteiga de mercado, ele solta muito os fiapinhos. E sua matização não fica bonita. Então, tem que ser o de papelaria. Chega na papelaria e pede papel manteiga. Que ele é mais brilhosinho. Então, você corta, põe em cima. E você ali, ele vai umedecer. E você vai poder matizar em cima. Então, é muito bom. A matização fica bem bonita. Lembrando que não pode deixar o paninho pingando também. Porque senão, vai ficar uma tinta muito aguada. E não vai ficar bonita. Tem que deixar úmido. Não pode ser aquela coisa muito molhadona. Então, vê alguns vídeos aqui meu também. Que tem vários vídeos de tutoriais. Que no meio do tutorial, eu estou fazendo a matização. E daí, você vê melhor. Próximo, então, foi da Dani Adesivos. Ela me mandou. Só para dizer que admiro muito seu trabalho. E a pessoa que você é. Que Deus te conserve sempre a si. Então, muito obrigada, meu amor. Fico muito feliz pelo carinho que vocês têm comigo. E gosto muito quando vocês falam que gostam da minha humildade. Que gostam do jeito que eu sou. Então, eu fico muito feliz. Porque em momento algum, eu aparente sei para vocês o que eu realmente não sou. Eu não fico fazendo média. Eu não fico tentando mostrar a uma pessoa que eu não sou. Então, a pessoa que vocês verem aqui, eu sou desse jeito. Então, pode pedir para minhas amigas. Para minha família. Para todo mundo que me conhece. Que eu sou desse jeito. Eu não fico fazendo média. Eu odeio quem fica se aparecendo. Odeio quem tenta mudar o comportamento na frente de pessoas. Porque sempre de um jeito ou de outro, a pessoa vai ver o jeito que você é. Então, não adianta. Próximo, então, foi da Bruno da Lazenha. Ela me mandou. Você é romântica? Fale mais sobre a sua parte. E sim, gente. Eu sou romântica. Eu sou brega. Mas, brincadeira. Romântica, sou mesmo. Eu adoro essas coisas, sabe? Eu acho que eu nasci na época irada. Porque eu adoro uma pessoa cavaleira. Eu adoro receber flores. Eu adoro surpresas. Então, sim. Eu sou bem romântica. A próxima perguntinha foi Películas Emília. Ela me mandou. Shani, como você organiza seus materiais de trabalho? Gostaria de me inspirar mais. E, bom, recentemente, então, eu comprei um... Aqueles armários multiuso. Que tem as prateleirinhas e tudo mais. Eu paguei nele, acho que 180, se não me engano. E eu boto tudo lá agora. Os estoques, né? De cartões, pincéis, bases, embalagens. Então, eu coloco tudo em cheio, o armário. Tá cheinho. Eu vou mostrar pra vocês. Em breve, eu tô terminando de decorar o meu escritório e tudo mais. E assim que eu terminar meu cantinho, eu vou fazer o tour pra vocês. O tour tão esperado, né? Que muitas pessoas já esperam há tempo. Próxima pergunta também foi da Duda. Então, ela me mandou. Qual parte do seu corpo você gosta mais? E qual a que você gosta menos? Então, a parte que eu mais gosto, que foi uma grande mudança na minha vida. Que eu sempre... Eu acho muito lindo o sorriso das pessoas. O meu, ele não é aquele sorriso, nossa, sorriso com o gato de propaganda da TV, né? Mas, nossa, quem me conhece há muito tempo sabe como meus dentes eram tortos. Tipo, eles eram um por cima do outro. Até minha mãe, quando foi fazer o auxílio, ela disse... Criatura, como é que tu come? Como é que tu consegue mastigar com os dentes desse jeito? Porque, nossa, sério mesmo. Eles eram muito, muito tortos. Eu sempre ia ali, colocava a mão na boca. Sempre odiava meu sorriso. Até que, com 15 anos, eu coloquei o aparelho. Então... Ai, ai, não caiu na minha pele. Coloquei com 15. E o dentista disse que não era certo. Que eu conseguiria deixar meus dentes. Que era um tiro no escuro, como ele disse. Então, mas graças a Deus, mudou, nossa, completamente o meu sorriso. E eu sou muito feliz. Hoje eu consigo tirar fotos sorindo. Eu não tenho vergonha de sorir perto das pessoas. Então, nossa, a principal coisa que eu mais amo agora em mim foi por tanto que eu sofri. Eu fiquei 5 anos usando o aparelho. Então, nos meus 15, eu tirei com 20... Quase 6 anos. Porque foi quase com 21 que eu tirei. E a parte que eu não gosto tanto do meu corpo é os peixolas. Então, eu queria ter mais. Eu queria ter um pouquinho mais. Porque os meus peitos, eles não... Eles são pequenos. E depende do dia também. Tem dias que eu acordo e que eu tô reta. Eu não sei como é que pode. Não sei se... Me contem aí se vocês também estão assim. Mas tem dias que eu acordo e que eu tô reta. Tem dias que eu acordo e que eu tô um pouquinho mais. Daí depende muito. Eu tenho muito sonho, sabe? Se eu tivesse grana, eu colocaria silicone. Mas silicone, tipo, é uma das minhas últimas metas. Porque primeiro eu quero quitar meu caro. Financear minha casa. E depois, se sobrar uma grana, talvez um dia eu coloque silicone. Se eu coloco, se não conseguir, pra mim não muda nada. Porque eu sei que tem muitas pessoas que tem menos ainda. Então... E são felizes e tudo mais. E é só um peito, né, gente? Não se fosse, sei lá, uma coisa na cara da gente. Que a gente não gostasse. Se me incomodasse demais. Mas, é, ali fica escondido. Raramente a gente bota uma blusinha assim. Que apareça um pouquinho. Quase sempre eu tô com uma blusinha tipo assim, ó. Nem aparece. Nem me estresse com isso. Porque cada um tem no corpo. A gente tem que ser amado do jeito que a gente é. A última perguntinha, então, foi dela também. Ela me mandou. Pretendo ter filhos? Se sim, quantos? Pretendo sim ser mãe. Que isso é um grande sonho na minha vida. E, no máximo, dois. Eu gostaria de ter um piazinho e uma menininha. Então, dois mais que isso, não. Porque filho, né, não é fácil pôr no mundo. E, como eu disse, tem que ser uma pessoa presente. Tem que ser uma mãe presente. Então, no máximo, dois filhos. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me acompanhe no Insta pra participar da próxima vez. Se inscreva no canal se não for aqui. Deixe um comentário. Ótimo ano pra vocês. E até terça que vem. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.